Vocês sabem que recomendo muito um controle personalizado e melhorei demais com visual controles. Use o código de desconto VENZO, link embaixo do vídeo. Com a gente é o Guamanda VENZO Games, eu estou aqui com vocês para um novo vídeo de Fortnite, onde vamos ver 5 dicas para você melhorar sua mecânica muito rápido e vocês vão curtir especialmente a terceira dica. Então fiquem ligados, sim, porque muita gente tem vindo nos comentários dos vídeos falando cara, eu treino bastante, eu jogo muito criativo, mas depois não consigo aplicar isso no jogo, eu não consigo ganhar solo, não consigo mandar bem nos campeonatos. Então isso, mecânica, acaba sendo uma coisa bem, bem, bem ligada e bem misturada com tipo coisa de noção de jogo e de mentalidade, o que depois desse vídeo vocês vão ter uma noção muito melhor e vão conseguir aplicar as coisas na partida. Infelizmente, mecânica, noção de jogo, essas coisas não são coisas que acontecem do dia para a noite, mas eu quero levar vocês para o bom caminho, porque infelizmente no YouTube tem muita besteira, eu vejo coisas que tipo, tá, e daí? E me sigam no Insta, link embaixo do botão de like, obrigado por usar meu código VENZO na loja do jogo, continuem me mandando fotos e também muito obrigado por vocês que deixaram o like e se inscreveram, que não demora nem um segundo. Então, gente, a dica número 1, que é a base da base, que é extremamente importante, porque sim, você tem que saber bem o básico para você poder aplicar as coisas mais difíceis, e isso é você usar boas configurações. Se você estiver no controle, vocês já devem ter visto e curtiram demais o vídeo das melhores configurações de controle para o Fortnite, então vocês podem assistir, se vocês ainda não assistiram, podem voltar aqui depois, se quiserem assistir depois, não tem pressa nenhuma. Mas sim, isso é muito importante, porque, bom, vocês podem ver, cara, o Blackouts, ou o Tfew, ou o Mongraal, ou o Bunga, ou o Bungie Fish, cara, eles podem usar as configurações básicas do jogo, tipo, as Binds, inicialmente, quando ninguém sabia nada, e eles vão destruir de qualquer jeito. Mas, o que que Binds boas, o que que configurações de controle perfeitas, o que que elas realmente acrescentam ao teu jogo? Elas fazem com que você seja mais eficiente na movimentação dos dedos, na movimentação do jogo também, e nas ações do jogo. Então, muitas vezes, quando você tem configurações boas, você vai precisar apertar menos teclas para fazer a mesma coisa. Então, e isso, o que que isso faz? Isso faz com que você vai fazer menos erros e acertar muito mais coisas, muito mais ações, muito mais movimentos, muito mais edições, etc, construções no jogo. Então, isso é a base da base da base. Se você joga no controle, tem meu vídeo. Se você joga no teclado e mouse, com certeza, deve ter também uns vídeos excelentes de configurações, porque, é, você vê os jogadores, os próprios, eles estão mudando as Binds a cada 2, 3, 4, 5, 6 meses, e você vê que eles... Isso é também o que é legal do Fortnite, é que você sempre consegue melhorar quando você acha que já está no topo. Não, você vai achando nova Binds que vão te aumentar teu nível ainda mais. E a mesma coisa no controle, cada vez que eu lanço vídeo tem coisa nova que eu penso, cara, como que eu nunca tinha pensado nisso antes, né? E aí vem essa segunda dica que, na verdade, é mais ou menos um mito que muita gente acha que mecânica boa é ser muito rápido. Não, gente, isso não é necessariamente ter uma mecânica boa. Uma mecânica boa quer dizer que você erra muito pouco. Então, você vê, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o Epic Whale, o Epic Whale que ficou terceiro na Copa do Mundo jogando no teclado e mouse, e ele mudou há um mês atrás para controle, e o cara está destruindo todos os campeonatos do Oeste nos Estados Unidos. E, cara, quando você vê ele jogando de controle, cara, você vê que ele não tem tanta experiência. Só que o cara tem uma mecânica muito boa, e não é porque ele é rápido. Na verdade, isso que é o mais engraçado. Assiste os vídeos dele que é muito engraçado ver ele jogando de controle, porque você pensa, cara, como que eu não consigo fazer isso? Só que, obviamente, você não consegue fazer isso porque você não é o número 1 do servidor Oeste. E você vê o cara, ele faz as edições muito lentamente, as construções meio lento, movimentação meio lento, tudo meio lento, só que ele não erra nada. Não erra um tiro, não erra uma edição. E isso é um raciocínio que tem muito no esporte também, que eu sempre fiz muito esporte na minha vida, e vocês que também jogam futebol, etc. Você sabe como que é? Você tem que ter essa mesma lógica que você tem que fazer as coisas com calma. Para acertar as edições muito rápidas, não adianta você já botar a tua sensibilidade de edição lá em cima e tentar fazer as coisas muito rápidas sem nem treinar o movimento certinho. É a mesma coisa quando você está jogando futebol, jogando tênis, etc. Batendo a bola, você quer treinar o cruzamento ou bater falta. Cara, não adianta você tentar bater a falta ou bater a bola de tênis rapidão assim. Não, você em primeira vai tentar entender o movimento, entender como você bate bem no lugarzinho da bola, etc. E no Fortnite a mesma coisa. Aí quando você começa a manjar bem do movimento, então por exemplo, da edição, não adianta você tentar fazer as edições rápidas, faça a edição lentamente sem errar. O mais importante é não errar. E aí aos poucos você vai acelerando, tentar no futebol botar mais força. E no Fortnite é o equivalente de ser mais rápido, aumentar a tua sensibilidade de edição. Por isso que inclusive eu tinha aconselhado vocês abaixarem a sensibilidade de edição, abaixarem a sensibilidade de construção para você focar em não errar. E depois você acelera e é assim que os melhores jogadores fazem para melhorar. E é por isso que você vê, tipo, o Psycho, pode ser que não seja o melhor exemplo, porque é o cara mais absurdo, o Raider, etc. Mas esses caras, você vê umas edições, umas construções insanas que eles fazem, aí você pensa, beleza, vou entrar no criativo e fazer a mesma coisa. Aí você sabe, obviamente, o que acontece, né? Você erra tudo e você pensa, cara, que é impossível. Mas, aos poucos, quando você vê, tipo, passo a passo como que ele faz, você vê na velocidade mais lenta, e aí você treina cada parte dessa edição, dessa construção, e você percebe que, tá, obviamente, é muito difícil, mas você percebe que com um pouquinho de treino você consegue fazer as coisas. E é justamente isso. Faça lentamente e depois tenta acelerar a velocidade, faça as coisas em pequenas partes, e depois acelera ou bota mais força, etc. nos tuos movimentos e na tua mecânica. E aí vem esse terceiro ponto que eu tinha falado pra vocês, que vocês iam curtir, pra vocês que são monstros no criativo, mas depois não conseguem ganhar campeonato, não conseguem ganhar solo, ficam com muito medo, etc. Isso é aí que a mecânica também... Infelizmente, você aprendeu as mecânicas, você tem a mecânica perfeita, agora tá tudo perfeito, você vai ganhar campeonato? Infelizmente não, e vocês sabem muito bem do que eu estou falando, porque muitos de vocês têm comentado sobre isso. Então, é, você tem esses casos que vocês são incríveis no criativo, mas não conseguem aplicar isso em partidas, e vou explicar pra vocês agora como que você pode resolver isso. E é porque, basicamente, vamos entender, no criativo você tá jogando com amigos, ou às vezes jogando sozinho, não tem pressão nenhuma, né? Você errou, e daí? Você faz de novo. Não tem pressão nenhuma, você não vai morrer, ou, é, se tiver no boxfight no criativo com os amigos, você morre e você volta 30 segundos depois. Então, não tem nenhuma pressão, você não vai ganhar dinheiro, ou perder dinheiro, nem nada. E aí, como o esporte, como antes, é, batendo falta no treino, onde não tem goleiro, não tem barreira, é molezinha, né? Todo mundo é Cristiano Ronaldo, todo mundo é Messi, né? Naquela hora, todo mundo é Neymar. Mas, depois, aplicar no jogo, é isso que diferencia os bons jogadores dos excelentes jogadores, que podem ter o mesmo nível de mecânica, só que eles não conseguem, é, só que essa é a diferença, que a mecânica é excelente e a noção de jogo é excelente, eles conseguem aplicar dentro do jogo, então é aí que vem essa mistura de noção de jogo e mecânica. Então, quando você aprende essas coisas novas, gente, vocês têm que entrar com o raciocínio também, que, cara, você não é o melhor do mundo direto, você tem que treinar, etc., e é por isso que a parte mental é extremamente importante, que ninguém fala sobre isso, mas é bom você saber todas as dicas do mundo, mas, cara, depois você tem que pensar também no mental. Então, por exemplo, você é excelente no criativo, e você entra no solo, você fica muito estressado, com muito nervoso, treme, etc., Gente, então, vai com a mentalidade, tipo, eu tenho consciência que eu não sou o melhor no solo, não sou o melhor nos campeonatos, então, eu vou jogar sem me botar muita pressão, sem exigir demais de mim, eu vou pensar, ah, tá, beleza, morri, óbvio, é chato, mas não adianta dar rage, você vê que os melhores atletas do mundo, você não vê o Cristiano Ronaldo dando rage, ou o Messi dando rage, quando ele erra um chute, ou erra um gol, obviamente, é frustrante, mas, isso que diferencia dos melhores do mundo com os grandes, com os bons, é que também eles conseguem internalizar o rage e deixar tudo dentro da cabeça pra si mesmo. Então, isso, aplica, joga as partidas sem se estressar, pensa em não se estressar, não se frustre, aplica todas as coisas que você faz, tipo, exagera até, porque as coisas que você aprende no criativo, aplica o máximo possível nas partidas, seja doido, não liga para kills, não liga para você morrer, não liga para as pontas se você estiver no arena, não, aplica, sério, bota tudo pra fora, todas as coisas que você aprendeu no criativo, aplica sempre, até quando nem faz tanto, nem seria a melhor coisa para você fazer, e aí, como andar de bicicleta, mais você faz e depois vai ficar dentro da tua mente, você nem mais vai precisar pensar nisso, porque as coisas automáticas que você aprendeu do criativo, você vai finalmente conseguir aplicar em um ambiente de pressão alta, que são partidas de verdade, de solo, especialmente solo, gente solo, no arena, no criativo, no solo normal, no arena e no campeonato, aplica todas essas coisas nessas, nesses modos de jogo, que aí você realmente vai melhorar e vai ver uma melhoria na tua mecânica incrível, na tua noção de jogo incrível também. E aí, a quarta dica é também ser o mais regular possível, porque, bom, vocês sabem, né, Fortnite evolui tão rápido, acho que é o único, não, obviamente não é o único jogo, mas é um dos jogos principais que, cara, você para de jogar durante um mês, todo mundo melhorou demais, você fica pra trás, não é como o FIFA ou o Call of Duty, cara, o Call of Duty ou o FIFA eu não jogo por meses, eu entro numa partida 10 minutos e já tô quase no nível que eu tava antes e nem, em si não teve nada, o jogo não foi reinventado, não tem nada de novo aí que você não consiga aprender rapidinho, então, é por isso, no Fortnite, tenta, eu sou o maior exemplo disso, eu não consigo fazer muitos vídeos, não consigo jogar muito porque eu não tenho muito tempo, mas, sempre que eu tô jogando eu tento aplicar as coisas novas que eu aprendi, eu tento implementar as dicas do jeito que eu tava falando pra vocês, jogando solo, zoeira mesmo, aplicar as coisas que não serve, nem serviria tanto assim, mas que é importante aplicar no jogo pra ficar bem, bem, bem na tua mente como andar de bike, essas coisas que eu tava falando para vocês, e aí por isso, gente, tenta achar, juro, 5, 10 minutos por dia só pra entrar no criativo, fazer as coisas que você, fazer free build, de treinar a mira rapidinho, se você não vai poder entrar em partidos totais, cara, só jogar 5, 10 minutos, só o fato de ser regular vai fazer muita diferença, isso vai conseguir melhorar bastante, assim que você consegue otimizar teu tempo, se você não tem muito tempo, como eu, ou mesmo, você não quer jogar tanto assim, mas você quer melhorar rápido, sempre, tenta pegar 10 minutinhos no final do dia, etc, depois de ter trabalhado, depois de ter estudado, etc, e que você sabe que não vai poder jogar muito, infelizmente, tenta se regular, um pouquinho de tempo já vai fazer uma grande diferença, um pouquinho de tempo, várias vezes na semana vai fazer uma boa diferença pra você não perder o ritmo e pra você melhorar. E aí vamos para a última dica, que também é uma grande pergunta, que é, cara, realmente vale a pena tentar aprender as coisas que o Psycho, Raider, etc, fazem pra ter uma mecânica melhor, e, é porque você acaba, você nem vai aplicar essas coisas em partidas, só que aprendendo essas coisas mais complexas vai ajudar muito pra você melhorar, porque aprendendo coisas difícil que aí você consegue fazer também as coisas mais fáceis. Obviamente, pensando em todas as dicas que eu falei pra vocês antes, especialmente aquela da base, é muito importante você saber a base, mas quando você sabe bem a base de tudo, os 90 fazer perfeitamente, os túneis fazer perfeitamente, etc, os túneis fáceis, aos poucos, como eu te expliquei pra vocês, vale a pena fazer as coisas mais complicadas, porque você pensa, por exemplo, cara, quando você começou no Fortnite, na temporada 3, 4, ninguém, assim, você saber fazer 90, você era o melhor do mundo, o Miss, o Mitch, você sabe né, o Myth, ele era, pô, ele era considerado o melhor do mundo, e quando você vê as construções que ele fazia na época, hoje você fica tipo, cara, como que isso é possível, e é basicamente isso, você, você nem conseguia construir direito, e agora você sabe coisas muito complexas, e parece ridículo de fácil as coisas que a gente fazia na temporada 7, 8, 9, até 10, e até o mês passado, por exemplo, e aí por isso que é bem parecido com, aí, com coisa de escola, que você faz os exercícios fáceis, por exemplo, de matemática, não sei, faz as matemáticas simples, e aí pra treinar, você tenta fazer as coisas mais difíceis, e quando você consegue fazer as coisas mais difíceis, as coisas mais fáceis, você pensa, cara, isso era tão óbvio, isso é muito fácil, então é isso, sim, quando você tem muito bem a base, as coisas básicas, você tá, é, é, conseguindo fazer muito bem, vale a pena fazer as coisas muito difíceis, que aí as coisas, meio que no meio de muito fácil, e muito difícil, vai acabar sendo muito fácil, porque, muito fácil, né, vai acabar sendo muito mais fácil de você fazer, e você vai conseguir melhorar tua mecânica demais com isso. Muito obrigado por ter deixado seu like, se inscreva no canal, me siga no Insta, vejo vocês na próxima, valeu, falou, peixe!